Item 15, processo 48.500, 21.06.2012.85, recurso administrativo interposto pela empresa Força e Luz Coronel Vida Limitada, em face do AI 143 de 2012, mediante o qual a SFE aplicou penalidades de advertência e multa em razão do não envio do banco de dados geográficos da distribuidora no prazo e do descumprimento de determinação da ANEON. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Contro alto e infração 143, mediante o qual a SFE aplicou penalidades de advertência e multa no valor total de aproximadamente R$ 47.600,00, em razão respectivamente do não envio do banco de dados geográficos da distribuidora no prazo estabelecido na resolução 395 de 2009. e do descumprimento da determinação de envio dos referidos dados atualizados no prazo de 60 dias, a Força e Luz Coronel interpôs recursos, no qual alegou que não possuía em seu departamento de engenharia sistemas e equipamentos necessários para registrar tais informações e encaminhá-las à agência, mas que adquiriu o sistema necessário, treinou o pessoal e iniciou os trabalhos de levantamento e registro de seus ativos. Alegou ainda que o alto custo desse sistema, dos equipamentos necessários, bem como do treinamento de pessoal e a sua implantação, demandaria um tempo bem maior do que aquele estipulado em resolução. E, por fim, alegou que as eventuais irregularidades no envio das informações demandadas pela SFE não implicam descumprimento da determinação relatória. Procuradoria? Não houve parecer. No mérito, verifica-se que a Forcel não nega ter descumprido o prazo de 24 meses fixado no artigo 3º, parágrafo 1º da Resolução Normativa 395 de 2009, para envio do BDGD, mas limita-se a questionar a razoabilidade do dispositivo em referência, o que não se revela pertinente ao processo punitivo em tela. A propósito do argumento de que, após a fiscalização, a Forcel teria iniciado a coleta de dados, registra-se que, conforme o entendimento manifestado em reiterados precedentes da diretoria, a posterior correção da infração não há descaracteriza. Nesse contexto, reputa-se devidamente tipificada a infração no artigo 3º, 6º da Resolução Normativa 63, sujeito à penalidade de advertência, conforme o consta do alto de infração. No que se refere ao descumprimento da determinação de envio do BDGD atualizado, afirma a SFA que não foi enviado nenhum dos dados não geográficos, e que os dados geográficos foram apresentados com diversas irregularidades, como a ausência de referência de projeção e dátum com os dados especiais incompletos. Destaca ainda a SFA que, na manifestação ao TN 99 de 2012, que antecedeu o alto de infração 143 de 2012, a própria Forcel se comprometeu a apresentar os dados atualizados no prazo de 60 dias, o que de fato se confirma do excerto abaixo. No entanto, ainda que consideradas a declaração da Forcel e as inconsistências de dados apontadas pela SFA, há que se distinguir na dosimetria da multa o não envio do BDGD do seu envio incompleto. A dosimetria considerada pela SFA no alto de infração consta da tabela abaixo. Em virtude do envio tempestivo dos dados, ainda que incompletos, entende-se devido à redução da abrangência de 100% para 50%, em razão de não terem sido demonstrados quais os danos decorrentes da infração para o serviço e para os usuários, bem como a vantagem oferida pela infratora, reputa-se devido a alterar para zero os percentuais atribuídos a tais condicionantes. Neste contexto, conservados os demais percentuais atribuídos pela SFA, a dosimetria passa a ser de 0,145% e não 0,35%, conforme considerado no alto de infração 143 de 2012. O valor da multa, por seu turno, passa de R$ 47.000,00 aproximadamente para R$ 18.700,00, aproximadamente. Do exposto, considerando que consta do processo em tela, voto por conhecer do recurso interposto pela Forcel contra o alto de infração 143 de 2012, lavrado pela SFA e dar-lhe parcial provimento a fim de reduzir de R$ 47.609,07 para R$ 19.723,76 a penalidade de multa combinada. É o voto. Ok, em discussão? Só uma dúvida que eu fiquei aqui, com relação à vantagem oferida e à abrangência, eu entendo pertinente o caso retirar a questão da vantagem oferida e reduzir para R$ 50,00 a abrangência. Agora, com relação aos danos ao usuário, será que não tem mesmo dano? Porque ele mandou um relatório equivocado. O usuário dessa informação fica prejudicado. É, mas é que os usuários, Torme, eu sempre entendi que são os usuários dos serviços públicos. Será? É, essa foi a leitura que eu sempre fiz, da resolução 63. Eu diria consumidores. Oi? Não sei se é isso, inclusive. Não, porque o usuário é um termo mais amplo. Por exemplo, aquele que... Uma distribuidora, por exemplo, que usa um serviço de transmissão, que paga, inclusive, pela transmissão, ela não pode ser chamada de consumidora, ela é um usuário do serviço de transmissão. Então, a leitura que fiz de usuário é sempre o usuário dos serviços públicos. Jamais há anel na condição de usuário de uma dada informação. Por isso, minha leitura é de que não haveria aqui dano nem o serviço nem o usuário. É, isso, interpretando o usuário assim, também acho que não tem. Mas vamos cuidar de clarear isso na 63, né? Mas é, de fato, cabe às duas interpretações. Mas também não é tão relevante aqui, porque era apenas 5%. Tá bom. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O advogado decidiu por conhecer do recurso interposto pela Força Luz Coronel Vivida, controlado de fração 143-2012, elaborado pela ECF e a idade parcial aprovimento, viria de reduzir a multa de R$ 47.609,00 para R$ 19.723,76. E aí E aí E aí E aí Obrigado.